Quarta-feira, dia 13 de setembro, começa agora mais uma edição do Alesk em Dia, com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. Os deputados aprovaram hoje em plenário o projeto de lei que trata da permanência de equipe para prestação de primeiros socorros ao público em eventos com mais de 5 mil pessoas. Conforme a proposta de autoria do deputado Altair Silva, as entidades responsáveis pela organização ou realização de vestibulares, concursos, shows ou eventos similares deverão manter serviço de assistência médica e ambulância para atendimento de primeiros socorros. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governador do Estado para ser transformado em lei. Os deputados membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovaram hoje um projeto de lei que regulamenta a política estadual do hidrogênio verde em Santa Catarina. A proposta de autoria do deputado Sargento Lima tem como objetivo estimular o uso do hidrogênio verde em diferentes aplicações, em especial como fonte energética e na produção de fertilizantes agrícolas. O relator do projeto que segue tramitando no parlamento foi o deputado Lucas Neves. Visa justamente incentivar a produção do hidrogênio verde, que é o hidrogênio obtido através da eletricidade gerada por fontes de energia renováveis, como por exemplo hidrelétrica, eólica, solar, biogás. E desta forma, com este projeto, a gente movimenta a cadeia de produção de energia em Santa Catarina, gerando justamente este incentivo por parte do governo para que inclusive se utilize no transporte público, na agricultura, enfim, se utilize essa fonte, que é uma fonte que é ecologicamente correta, utiliza uma fonte renovável de energia e que a gente tem certeza que contribui muito com o desenvolvimento econômico sustentável de Santa Catarina. Foi instalada nesta quarta-feira na Assembleia Legislativa uma comissão especial com a finalidade de analisar propostas de mudanças no regimento interno do parlamento, como por exemplo a criação de novas comissões temáticas. O deputado Nilson Berlanda foi eleito presidente do novo colegiado e o relator será o deputado Fabiano Dalluz. A próxima reunião do grupo está agendada para 21 de setembro. Que a gente faça uma discussão ampla para que o regimento dessa casa seja mudado, mas mudado de uma forma que acabe ajudando todos os catarinenses. Vai se moldando aos tempos modernos, vai atualizando as nomenclaturas, que esse é um ponto que nós vamos precisar definir de cada comissão se a nomenclatura permanece a mesma, se ela precisa de alguma alteração, se precisa ou não uma nova comissão, essa composição como ela é feita. É basicamente, junto com a área técnica, dar uma revisada geral em todos os pontos, em todos os artigos, em todas as regras e ver aquilo que se enquadra, se tem alguma lei acima disso que já alterou alguma coisa e a gente precisa se adequar também no regimento interno. Então vai fazer essa revisão que, para o andamento da casa, se faz necessário. A Assembleia Legislativa vai pedir esclarecimento sobre a metodologia usada pelas agências reguladoras para fiscalização dos reservatórios de água da Casam, a companhia catarinense de águas e saneamento. Isso ficou definido nesta quarta pela manhã, durante reunião da Comissão de Proteção Civil. Na semana passada, o rompimento de um desses reservatórios provocou grande destruição no bairro Monte Cristo, em Florianópolis. A comissão decidiu convidar o presidente da Agência de Regulação de Serviços Públicos de Santa Catarina, o diretor-geral da Agência Reguladora Intermunicipal de Saneamento e o presidente da Agência Intermunicipal de Serviços Públicos para participarem de uma reunião e prestar os esclarecimentos necessários. A gente tem que trazer todo mundo para o processo e entender qual é o papel da Aresc. Fiscaliza contrato, fiscaliza fornecimento de água, fiscaliza a construção de reservatórios, enfim. É por isso que a gente aprovou esse requerimento, em data a ser marcada, para que os representantes das agências reguladoras venham até a Assembleia Legislativa, onde nós temos competência para isso, para poder entender o papel dessas agências, para evitar o que a gente viu há poucos dias aqui em Florianópolis. Essa empresa, Gomes e Gomes, que se não me falha a memória da cidade de Palmitos, construiu outros, além desse que estourou, outros dois reservatórios na cidade de São José. Os dois foram inativados, foram esvaziados e estão inoperantes. Por quê? Porque justamente a casa não sente confiança naqueles dois reservatórios. Então tudo tem que ser muito explicado, as pessoas têm que ser uma apuração rigorosa, porque por um milagre não tivemos mortes nem feridos graves. E como a gente tem esse papel, é nosso dever de ofício cobrar, fiscalizar e entender todo o processo para que isso não volte a acontecer em Santa Catarina. Os deputados, membros da Comissão de Finanças e Tributação, aprovaram na manhã desta quarta-feira um projeto de lei de autoria da bancada feminina da Casa. A matéria estabelece diretrizes para a criação de programas reflexivos e de responsabilização para autores de violência doméstica e familiar contra a mulher. A deputada Luciane Carminati defendeu a proposta que segue tramitando no Parlamento. Esse programa é muito importante, ele já está acontecendo e está acontecendo pela mediação das secretarias de administração prisional, junto com o Ministério Público, junto com o Tribunal de Justiça. E essa mediação tem produzido um resultado muito positivo, que é o seguinte, a não reincidência. Porque o homem que comete violência contra a mulher por inúmeras vezes, quando as mulheres conseguem denunciar e sair desse relacionamento tóxico, o homem encontra outra mulher e ele reincide na violência. Então, esse programa, ele tem conseguido reduzir em 90% a reincidência. Essa experiência trazendo para o Parlamento significa dizer que os municípios terão programas assim, o Estado, então, olha e tem uma diretriz básica, que é uma diretriz que não é qualquer pessoa que vai conduzir esse programa, tem que ser pessoas qualificadas, preparadas. Também durante a reunião da Comissão de Finanças, os deputados aprovaram um projeto que prevê a abertura de crédito especial de R$ 180 milhões em favor das novas secretarias de Estado criadas com a reforma administrativa realizada pelo governo estadual no primeiro semestre deste ano. O presidente da Comissão, o deputado Marcos Vieira, foi o relator do projeto. O projeto de lei 0276-2023 é que autoriza a abertura de crédito especial a diversas secretarias de Estado. Diversas secretarias de Estado que foram criadas pela reforma administrativa e que precisam ter orçamentos e o financeiro. E também o segundo é o 277 que trata da modificação do PPA de 2020 e 2023, que também previa esse projeto de lei tramitar aqui na Assembleia em razão da reforma administrativa. Um projeto depende da tramitação do outro, por isso os dois foram votados de forma conjunta na Comissão de Finanças e estão prontos para ir a plenário. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa estão na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto